Olá, eu sou a Karina Cardoso. Eu sou o Mário Sartorello. E nós estamos aqui para convidar você para aquele cafezinho. É isso mesmo, é que na próxima sexta-feira, no dia 30 de janeiro, às 5 da tarde, tem programa novo aqui na Rádio Nacional FM, o Café Nacional. É isso aí, sintonize e fique por dentro de tudo o que acontece no cenário cultural de Brasília, além, claro, de muita música e informação. E você vai poder acompanhar a gente também nas principais cafeterias e pontos culturais da cidade. Então é isso, convite feito na sexta-feira, às 5 da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui na Rádio Nacional FM Brasília, Café Nacional. Degustando a cultura da cidade.